A nossa outra ouvinte fiel aqui do estúdio CBN, da Isaura, inclusive vou fazer um agradecimento. Mostra aí, mostra aí. Canequinha, Isaura Ferreira mandou caneca. Ganhei hoje, gente. Vocês não imaginam a minha surpresa, recebi um pacotinho, achando que era coisa de assessor, né? Aquela coisa que a gente já recebe normalmente na rendação. Não, era um presente pra mim, ganhei uma caneca do CBN Noite Total. Tem a foto, tem uma... Tem a minha fotinha aqui. E ainda tá escrito CBN Noite Total Produção e uma votinha da Isaura. Olha que chique a minha caneca. Isaura, eu queria até te perguntar depois, porque eu acho que você tem um microfone, alguma coisa aqui dentro, porque a gente... Ah, o Ronaldinho vai fazer um foco. Ah, o Ronaldo Mendes vai fazer um foco. Vou até virar, Ronaldinho, ver se tá bom assim, ó. Ó, bem... Bem... Ah, e essa... Ah, e a Isaura também, ela põe a carinha dela. A linha dela, é... Você dentro da redação, né? Não, dentro da redação. E o look, Tânia, a minha cara, o look. E eu queria assim, a Isaura deve ter um microfone, alguma coisa, porque ela descobriu, ó, esse aqui é um roxinho, rosa, e é uma das minhas cores preferidas. E no meu look também tem roxo. Que você adora roxo. Que eu adoro roxo, que é a minha cor preferida. Ou seja, como a Isaura descobriu isso, não sabemos. Ah, o roxo a gente falou aqui, eu não sei se ela confeccionou a xícara falando. Ah, então não... Ah, então é isso. Não sei se tem o tempo dela confeccionar depois de ter ouvido. Mas, ó, a Isaura, muito obrigada. Eu também tenho. Ah, agora a gente tá gêmea, Tânia. Tenho também a canequinha que a Isaura mandou com a minha foto. Muito bom. Vamos lá, hein? A gente dispersou totalmente aqui do quadro. Mas vamos lá. Então, a Isaura mandou o seguinte. A dica dela é uma música da Cristina Buarque, que é a irmã do Chico Buarque. Ela até comentou que é uma cantora que normalmente não tá muito nos holofotes. E é verdade, né? A gente não escuta falar tanto dela, assim como, obviamente, o Chico, né? O Chico, é. Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado E na mensagem dela, que ela enviou a dica, ela ainda mandou assim Que sabe que você gosta muito do Chico Buarque E que ela e os outros ouvintes torcem muito Pra que um dia a gente consiga trazer o Chico Buarque no programa Olha, eu quero presencial essa conversa com o Chico Buarque, hein? Nossa, vai ser Vamos ver Vamos tentar, Isaura? Não prometo, Isaura, porque vai ser um super desafio Tem que pagar passagem pra ele vir do Rio, pra cá Mas quem sabe, né, Tânia? Uma hospedagem boa pro Chico CBN cobre, né, Tânia? Cobre, cobre Chico Buarque, se você estiver nos escutando O assessor aí do Chico Buarque Mande e-mails pra cá Queremos Chico Buarque aqui no CBN Noite Total, né, Tânia? Oh, meu Deus Aqueles olhos verdes Muito bom Eu não sei nem se eu seria capaz de fazer uma pergunta pro Chico Você ia ficar nervosa, Tânia? Eu ia Eu ia É que entrevistar um ídolo, assim Não é uma pessoa, né, assim, normal Assim, né, que você Realmente É difícil É que nem quando o Renato Teixeira falou pra eu cantar junto com ele Não foi Aí travou e bolou e É, não sei Muito bom Bom O que mais? Vamos contar O que mais?